E tem adorador A porta está aberta Ele está aqui, igreja Fecha os teus olhos que a porta está aberta A porta está aberta A porta está aberta Quem abriu a porta foi Deus A porta está aberta Tem porta 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 aberta O homem desfechou não É agora que eu vou começar Porque a porta está aberta Entra nessa porta A porta está aberta Será assim Tem porta aberta 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 É muito difícil Na provação Tu louvar Abre mão da própria dor E o adorar E o adorar E o adorar Ela move Ela move Ela move a mão de Deus Oh glória Oh glória Aleluia 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 E ele entrou O templo para adorar Deixou Deixou seu luto Deixou seu lar E eu queria saber Os pensamentos Coração Coração Deus curou Você sabe que Tua adoração Ela move Ela move Até a tua boca Abre a tua boca E não importa a situação Adore Aleluia Adore 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 Não importa a situação Adore 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 Adore, adore, adore Não importa, não importa Adore, adore, adore Adore, 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 adore E não importa a situação Esse adorador, esse adorador Esse adorador, esse adorador Já tem que estar esperando Esse adorador, quando abre sua boca E faz o inferno estremecer Esse adorador, não tem momento e nem hora E a qualquer momento, ele se ergue Agora, porque sabe que tua adoração Ela move, ela move a mão de Deus Ela move a mão de Deus Adore Aleluia Adore E a qualquer momento, ela move a mão de Deus E a qualquer momento, ela move a mão de Deus E a qualquer momento, ela move a mão de Deus